Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Arcuri, sou pesquisador do Grupo de Reonomia e Novas Tecnologias da COPFRJ e do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. É sempre um prazer estar aqui no Abergo apreensando os resultados das nossas pesquisas. Esse artigo ele apresenta um panorama da operação fluvial e marítima do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, no Brasil. A realização dessa pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética da Fundação Oswaldo Cruz. O que é esse serviço de embarcações? O que são as O SAMU utiliza frotas terrestres, aéreas e aquáticas, que são as embarcações, também chamadas de ambulâncias, para atender os moradores de regiões ribeirinhas e costeiras no Brasil. Essas últimas são voltadas a esse atendimento. Com a bondalidade terrestre, as particularidades do ambiente fluvial ou marítimo de atuação do Serviço de Ambulâncias aumentam a complexidade para provimento de um serviço efetivo e seguro. O objetivo desse trabalho, portanto, foi analisar o Serviço de Ambulâncias do SAMU, identificando os processos de atendimento, caracterizando as embarcações utilizadas em regiões de atuação, identificando os principais desafios e entraves à operação do serviço. Com o contexto de pesquisa, esse artigo foi conduzido no âmbito de um projeto de pesquisa, conduzido pelo Serviço Centro de Estudos Estratégicos da Feucruz, em parceria com a COOP, a FRJ e o Instituto de Geria Nuclear, que realizou o diagnóstico das principais dificuldades e desafios no serviço, com a finalidade de subsidiar a elaboração de diretrizes de implantação e manutenção do serviço de ambulância, dos municípios que desejarem ofertar o serviço. Então, a gente teve aí uma produção já acadêmica, à esquerda, à direita, a produção técnica, a elaboração de um documento de diretrizes, de projeto de serviço e o projeto de uma nova embarcação. Aqui está o nosso esforço de pesquisa nesse projeto. Para a realização dele, foram visitadas cinco das seis coordenações regionais do SAMU, onde esse serviço está implementado e habilitado pelo Ministério da Saúde. Portanto, a Baía da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, Salvador e Bom Jesus da Lapa, na Baía, Manaus e Alto Solimões, no Amazonas, totalizando nessas regionais nove municípios visitados com esse serviço operante e habilitado. Ao longo da pesquisa, foram realizadas, então, visitas de campo para observação do trabalho e entrevistas semi-estruturadas, abrangendo um total de 101 participantes aí, entre secretários dos municípios municipais de saúde, gestores do SAMU, profissionais das centrais de regulação das equipes de embarcação e profissionais e gestores de outros níveis de atenção à saúde. O método está descrito nesse slide. Como principais resultados foram produzidos a identificação dos principais processos de atendimento, obstáculos enfrentados, mapas de atuação das equipes de embarcação, bem como a descrição técnica e ilustração das embarcações. Então, aí os tipos de principais processos realizados, socorro, acompanhamento de eventos e transferência entre unidades de saúde, que pode ocorrer tanto em regiões de interior, como é o caso do Alto Solimões, como em grandes centros urbanos, como é o caso da Baía de Todos os Santos, em Salvador. Aí temos as principais etapas do processo, então, primeiro a vítima, o agente comunitário de saúde ou as pessoas no entorno realizam a ligação para o 9-2, a central de regulação regional vai regular uma equipe de embarcação, então, para ir atender essa ocorrência, essa equipe atende essa ocorrência, traz de volta a vítima, transporta a vítima de volta, faz a transferência para a unidade terrestre, que leva, por fim, a um hospital ou unidade especializada em saúde. Aí está na turma de referências, aqui a gente traz dois exemplos, um é o caso de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, onde a gente tem aí uma lancha de médio porte, perfil das ocorrências com remoção de paciente e cobertura de eventos, desafios próprios, aqui o mapa, a lancha que é utilizada na base de pacientes, que vem produzido pela gente, e o Alto Solimões no estado do Amazonas, onde a gente já tem socorro em comunidades indígenas e não indígenas, e a transferência de pacientes para Tabatinga, que é o principal centro urbano da região, com desafios também particulares. Aí a gente vê o município de Tabatinga, Benjamin Constant, com o mapa de atuação e aqui a vista aérea de uma das comunidades, uma das comunidades, a lancha utilizada em Tabatinga. E o que a gente vê é que foram vários desafios encontrados, incluindo baixa cobertura de sinal de telefonia, condições adversas de navegação, dificuldade de atracação, embarque de vítima, ou de percurso muitas vezes de longo e ermo, enfim, desafios são muito diferentes se a gente tem uma variabilidade fundamental encontrada pelas diferenças entre as lanchas. E a continuação desse trabalho, portanto, que propõe e aplica um método com base na ergonomia e engenharia de resiliência para propor diretrizes, pode ser vista em outros dois estudos nesse congresso. Obrigado.